Se você está num meio que só fala em desgraça, você é contaminado por esse meio. Se você está num meio que você só ouve que você tem que depender do Estado, que você tem que depender do governo, que o Estado tem que fazer tudo, que a vida é injusta, você vai ser contaminado por essa forma de pensar. Agora, se você está num meio onde você ouve pessoas que são mais ambiciosas, que querem crescer, que assumem riscos, que têm ideias, que têm sonhos, que pensam grande, que querem sair da manada, do sisteminha, do modelo do sistema. Qual é o modelo do sistema? Você estudar 12 anos numa escola, 4 anos na faculdade, arrumar um emprego, passar 40 anos lá e viver do INSS. Esse é o sistema. Não tem nenhum problema. É digno essa vida que a pessoa vive. Só que tem gente que não se encaixa, meu irmão. Olha, tem gente que não se encaixa nesse esquema e ele acha que o problema é ele. E eu digo para você, não é ele o problema. Porque nem todo mundo vai se encaixar. É aquela história, né? Competição, quem sobe em árvore? Um macaco e um peixe. O macaco vai ganhar, pô. O peixe nunca vai ganhar do macaco. Então, eu não me encaixei no esquema. Você entende? Então, assim, vendas e empreendedorismo foi a minha saída. Só que isso não ensina na escola, cara. Isso não ensina na faculdade.